Estamos aqui no Morro da Conceição, à procura da famosa amiga Fura-olho. Me diz, aqui já teve muita amiga Fura-olho? Até demais. Até demais de que tipo? Todo jeito, gorda, magra, preta, loura, repau e pulou. Qual tipo de amiga Fura-olho que tu já tivesse na tua vida? Oxe, elas dão uma de amiga, é mais de olho no boy da pessoa. E elas fazem tipo o quê? Pra chegar melando o teu boy, pra azarar. Ela diz que o boy não presta, que o boy é noiado, catabaga. Tu já tivesse muita amiga Fura-olho? De mulher. Oi, mulheres. Oi, mulheres? Homens. Mulheres. Mulheres. Mulheres? Homens. Mulheres. Então, tu já tivesse muita amiga Fura-olho? O que é Fura-olho? Aquela amiga que vive, tu é casada, aí tu tem um bofe, e ela não deixa tu ser feliz, ela fica assim ó, de olho no teu homem. É, exatamente. Então, mas tu já tivesse alguma amiga assim? Então, a turma do meu marido. Sério? E foi a tua melhor amiga? Foi a melhor amiga da moção, tá aí sem esse gai? Isso, a tu botasse uma cobra dentro de casa. Tu já encontrasse muita amiga Fura-olho? Muita. Me diz, qual os tipos de amiga Fura-olho que tu já encontrasse? Aquelas que quer se meter na sua vida, né? Quer tomar seu marido? Com certeza. Ou namorado? Agora me diz mais, deixa eu até te arrudear pra falar no teu ouvidinho. O que tu faria com a amiga Fura-olho? Colocaria ela no lugar dela, né? No lugar dela como? Só com palavras? Se ia ter pau, se ia ter atraca, se ia ter aquela boa confusão que todo mundo gosta. Ia ser a banda lapada, né? Vem com a lapada, a gente vem dançar. Dançar é a banda que faz você suar. E agora, tu tá solteira, casada, amigada? Digamos que namorando. Hum, digamos que namorando. Será que alguma amiga Fura-olho está de olho nesse teu bof? Por isso que tu não vai conseguir ficar com ele? Ah, foi o fofo, o cara não é doido? Olha pra aí, menina, gente. Olha os olhos dele, foca nos olhos. Menino. Agora tu, já tivesse muita amiga Fura-olho? Já, já. Qual tipo de amiga Fura-olho que tu já passasse pela tua vida? A que mais anda e depois fura, né? Eita, a que mais anda e depois fura. Se faz de amiga, né? Apesar que essa tua metáfora aí, eu não entendi muito, não. Explica aí pra gente, como é a que anda e depois fura. A que se faz de amiga, pelas costas. É aquela que faz a linha santinha. É, é, é. Que faz a linha santinha, mas de boba não tem nada. É, dá o bote, esconde a unha. Até demais. Eu tô vendo que tu já tem um óculos pra identificar a amiga Fura-olho. Eu tô aqui com minha boa luneta. Tu já tivesse alguma amiga Fura-olho? Já. Colocasse ela dentro da tua casa e ela fez o que contigo? Só hoje. Não, no microfone, mulher. Só hoje, mulher. Tu vai encontrar umas 50 Fura-olho no morro. Que é o mais que tem, mulher. Tu tá no lugar certo. Fura-olho, peço aqui no morro. Fura-olho demais até. Até demais. Ouve o povo pra furar o olho aqui no morro, viu? Mas não precisa gritar, não, que eu tô aqui escutando. Eu tô aqui escutando. Eu tô aqui escutando. Eu tô aqui escutando. Eu tô pra dizer a verdade. Ô nininho lindo. E é, você é tão bonitinho também, bonitinho. Estou aqui na casa da minha amiga Rosa, minha amiga finíssima, desde a época que eu dançava com a linha aqui no morro. Rosa, me diz uma coisa. Aqui no Morro da Conceição tem muita amiga Fura-olho. Não, nunca nem vi. Tu nunca vi se não, tu mora na tanto tempo aqui. Mora aqui 80 anos, nunca vi. Nunca tivesse uma cobra dentro de casa que olhasse pro teu marido, não? Não, porque se a cobra chegasse, eu matava. Essa nova onda do menino, então tu é braba mesmo, né? Claro, cada um tem que ficar no seu lugar. O que é meu é meu, não divido com ninguém. Vem cá, se fosse comigo, tu dividia? Lógico que não. Procurar o seu. Então agora eu ia procurar o meu beijo? Ela paga de santinha, mas de santa não tem nada. Tá tarada, tá tarada, ela adora com a sua senhora. Eu sou como é o nome que você... Pera aí. Vai me derrubar, é? Pera aí. Vai me derrubar, vai me derrubar. 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 Bora, vou me derrubar, porque tá bom. Já encontrei muita fura-olha aqui. Já peguei a carona perfeita no Morro da Conceição. Vai motor, segue!